Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, estou aqui com a FAN 160, CG160, a fã da Honda e estamos dando aquele acelero nela, testando ela no dia a dia e vou fazer alguns comentários com vocês aqui que curtem, que admiram, ou que tem até mesmo o sonho de ter uma 160 fã uma moto econômica, com tanque aí ela faz 600km, tanque 16 litros tem várias cores bonitas, no caso essa aqui é um vermelho, é um vermelho perolizado, algo assim não sei explicar, esse vermelho é muito bonito e é uma moto muito boa de pilotar no dia a dia, você não cansa, sabe? por isso que ela também é uma líder de vendas, vendeu tanto a FAN 160 porque ela não chega a ser uma Titan, que tem o seu valor bem mais alto mas também ela não chega a ser uma Start, que não tem essas asas laterais, que não tem detalhe só o tanque lisinho, né? então isso é muito bom, galera, tipo, ela fica com visual bonito mas não fica com o valor mais alto, né? Igual a da Titan, né? então por isso que também ela é uma líder de vendas, né? uma moto que... eu estou conhecendo bastante dela ainda, eu já tive a oportunidade de andar bastante de 160 mas nos últimos tempos que eu estou, assim, andando mais dia a dia mesmo de 160 e vou ser sincero pra vocês, galera a moto me surpreendeu em economia, em consumo, em tudo estou sendo suspeito falar dela porque... é igual eu falei não quero puxar sardinha pra ninguém, né? nem pra marca, nem pra nada mas a... a moto 160 é bacana, tá? é bem bacana vamos dar uma aceleradinha pra pegar o sinal? não, tá fechado já galera, 160 aqui é... bem show mesmo a cor dela, olha só a cor dela no sol, mano, que bonito tipo, ela é um perolizado, mano, não sei explicar chama atenção, hein? onde passa vai chamar atenção o bom desses testes aqui de dia a dia é que eu consigo mostrar a moto pra vocês consigo explicar um pouco sobre a moto essa 160 aqui é uma moto que... tá com a suspensão bacana, né? uma suspensão que não é tão dura o banco dela é largo, é macio então traz um conforto aí na... na pilotagem, né? o que é muito positivo muito positivo mesmo pro dia a dia principalmente, né? como eu comentei várias vezes é a moto do dia a dia, galera é conforto, é economia né? o visual dela tá bonito nessa... nessa fan 160, né? um visual bonito quer usar no fim de semana também você vai poder usar porque... ela tem um torquezinho na rodovia ela vai bem também então se você precisar fazer aí também circuito... cidade, estrada ela... vai encarar tranquilo sem dificuldade Ah, Cristiano eu quero como primeira moto né? como primeira moto é uma moto muito boa inclusive nas autos escolas né? do Brasil normalmente tem a Start, né? que é o tanque mais simples normalmente tem a Start na autoescola então quem vai fazer autoescola quem aprende normalmente aprende com a 160 hoje em dia né? 150, 160 eles utilizam na autoescola o que já é um ponto positivo porque você sai da autoescola pilotar a moto que você aprendeu é bacana, né? e aí quem vai pra onde? eu vou reto e essa é a minha cidade maravilhosa Londrina, galera repleta de lagos de árvores cidade bonita, hein? e aí ela tem torque, galera pra você usar no dia a dia não precisa mais que isso, não sou suspeito falar dessa moto porque ela é queridíssima do brasileiro e a gente entende porquê, né? andando com ela assim dá pra entender porquê que ela é queridíssima do brasileiro porquê que ela faz tanto sucesso tem como não trazer sucesso tendo vários pontos positivos ó, galera esse asfalto aqui tá bem feio ela vai tranquilo ela não passa não passa não passa tanto pro piloto esse esse asfalto aqui ondulado esburacado aqui o trânsito também é embaçadão e aí você tem uma fã você tem o sonho de ter uma ou você tem uma titã talvez mais tarde deixa aí nos comentários se você tem uma 160 qual sua dica quais são os pontos positivos os pontos negativos dela comenta aí pra gente entender melhor pra gente aprender mais sobre ela porque é uma moto que até eu penso em ter mano penso muito em ter na verdade se for avaliar todas as motos que eu quero ter eu ia ter que ter uma garagem com uma 50 moto velho porque pensa num cara que gosta de moto agora nós vamos fazer um trecho rodovia bom que vocês já vão acompanhando aí cristiano eu quero fazer a entrega e preciso pegar a rodovia uma 160 passou ali olha lá vai acompanhando o carro bonito mano aqui eu nem tô acelerando eu tô andando mó de boa dá uma esticada ela anda junto com os carros mano olha aí vai tranquilo mano então basicamente é isso galera você precisa de uma dessa pro dia a dia você vai tá bem servido tá muito bem servido não tem erro mano ó quer ver ali na frente é uma 160 também ó eu acho que a carinha tá até com uma brincadeirinha que dá pra escutar o ronco dela daqui essa aqui eu tô tá toda original galera toda original completamente original a moto que foi recém amaciada ela tá com 15.000 km agora então dá pra desenvolver um pouquinho mais nela galera é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou se inscreve muito deixa seu like fortalece e é isso aí valeu até o próximo vídeo até o próximo motovlog com afã 160 se você gosta essa aqui é a moto ideal pro seu dia a dia então fui tchau e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho